Salve aí quebrada, muito boa noite, como é que você está? Ou boa tarde, bom dia, não sei que hora você tá vendo esse vídeo Caramba, tem vários MC que vai pra batalha de rima só pensando em dar uns amassos, né véi? Pô véi, tô falando isso aí não, que isso véi, respeito aí Cê é doido mano, é outro tipo de amassos aí, não me entenda mal Hoje nós separamos vídeos pra você dos MCs que amassaram geral na batalha Sabe o que é amassar geral quando você bate muito na rima? É meu amigo, eu já vivi uns dias assim Pô, por favor ajuda nós aqui mano, dá aquele like aqui, se inscreve no canal já pra ajudar Antes de ver o vídeo já, pode ter alguma rima depois que você não gosta e aí você não vai querer dar like Sem muita enrolação, vamos dividir a nossa Agora eu já vou com o meu mano, então tu comece Somos de Vibod Dog com o MDN, era um moleque que eu sou Eu vou com o meu puleiro e você ficar no quase Aquele puleiro que você nunca passou nem da primeira fase Aí, você inflador menor Que quer falar de mídia hoje, você ficou na pior Aqui não é questão de mídia nem questão de seguidor Aqui é quem faz o hip-hop pelo amor Se seguidor fizesse a gente ser humanos bons Gelos não teria 12, hitter teria milhões Isso é hip-hop, só mano, e aqui eu falo pra tu Você quer me chamar de Eminem, mano? Na moral, agora eu gasto tudo agora na sessão do instrumental Eu sou Eminem do filme Ant-Miley E hoje eu mato o Papa Dog, mano, só com uma punchline Eu não namoro pra ficar brecado, cê tá bom Eu não namoro pra ficar brecado, cê tá bom Até porque eu namoro com ela é pra curtir em dobro Diferente de você que você é vacilão A mãe dele chegou com a espada de São Jorge na mão Já que cê quer ver, tá mentira do rolê Sabe que agora você é um freguês Tá falando meio esquisito, a mina tava te mamando Você olhou pra ela, ela disse que era a sua vez Aê! Eu não sei se você é quem é amado Você sabe que agora tá criado Sinceramente, pro que eu sou a doar Agora você é meus caras Sabe por quê? Chegou agora E ele é um vacilão Perguntou qual que era o contato Passava o nome e ela respondeu Eu sou Carlão Demorou, demorou, demorou Fica quieto, mano Chegou rimando mostrando agora Que agora você não aguenta E com certeza enquanto eu fizer esse Pra você se aposentar Eu vou falando com você Cê tá ligado agora Então pode pá Já que você continuou os assuntos Agora você vai ter que aguentar Tudo bem, grosso a voz Cê quer parecer que favela Tá usando a voz muito grossa Se apaixonou, copiou a voz dela Tá com medo, cê caber E ficar na mente é melhor Sem ir embora Sabe que os homens ainda vai te ensinar Porque eu te mostro que você é sequela Eu falo de ouro, de grana Coloca em pauta Porque eu sou favelado E nós costumamos falar Daquilo que nós sentimos falta Ah, meu mano, isso me convém Falar daquilo que a gente sente falta Realmente, sinto falta de quando cê rimava bem Tá ligado, meu mano Não vou me esquecer Sua mina faz o papel dela Agora eu sei quem escreve as rimas na batalha pra você Eu tô cantando pódio Cê rima e fala que é capaz Mas cê não rima capaz Cê só rima com ódio Eu só rima com ódio Que engraçado Trago nas minhas costas Aquilo que me foi dado O ódio há muito tempo No passado E o ódio que eu tinha antes Hoje em você que é despejado Camarada Camarada Em mim é despejado Que legal Até agora eu não senti nada Ele parece um louco Tô de rádio Tá ligado, nem é meu mano Fazendo freestyle E mais de raciocínio É um pequeno milagre Lá do condomínio Achou que não ia Isso, né, Oscar Mano, não treta Vence a porra da sua burrice E você é arquiteta Fazendo freestyle, mano Me chamou de burro Essa que é a telha Só que quando o burro fala O outro abaixa a orelha Tá ligado, nem é meu mano Fazendo freestyle Me acompanhe Cavalo tem um pé de pano Você pé de pano Pra sua mãe Tá ligado, nem é meu mano Hoje em você mais cedo Ele tá de calça Eu viro seu pesadelo Tirou o chinelo Porque o chinelo Tava pedindo arrego Falou Agora, qual é que é? E não consegue Agora eu calco revés Rimo descalço mesmo Sinto o solo Com a planta dos meus pés E aí A rima é que é rara E segura que hoje Eu planto o meu pé Na planta da sua cara E aí Não é to change Eu sou menor Aqui é tipo moneycraft Não sabe catupack De rima eu tenho dois pecs Então Não é pique Não é pique Você não é pique notório Você porta a mala O black porta A zima é inteligente Você porta a mala No rap Não aguenta o peso Da bagagem Só ele recebeu Fusta Pode empurrar Pena aqui Com você não dá Só para o que você não dá Demorou no freestyle É claro que o black comanda Você não conhece o que é Carro de fabelado Entra no fusta E ele fica rebaixado Vamos lá Escola da rua Só que é claro Que se o assunto é freestyle Mano, você recua Falou de carro No freestyle Você desanda Minhas rimas caminhão E eu rimo pra caçamba Já é ladrão Eu sou rataria Hoje eu te chamo Até de Bolsonaro Pega essa porra Quero ver se você consegue Já percebeu Que aqui não tá no alto Hoje você é Bolsonaro Tá trabalhando E eu taco fogo No planalto Mas você não passa De um cuzão Porque se é Bolsonaro Você perde uma questão Da guanda Uma coisa eu sei Você vale menos que Minha bolsa de cocô Tá ok Tá ok Tá ok Tá ok Tá ok Mas peraí meu filho Eu vou te matando Aqui na parada Porque na verdade é Você nunca foi bom Meu camarada Percebeu que eu te mato Na levada Você não consegue Fazer isso aqui Porque na verdade Você nunca improvisa Você não tem o Real Free Fala que não tem o Real Free Porque foi humilhado Só com o Procantado Como você se sente Perdendo para o Flow Olha a reação Menininho fica frustrado Tá 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 Tchau 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 Eu tô falando pra você que tem pessoa que não perdoa É isso mesmo A gente vai pegar e vai mandar um salve aqui logo Na nossa lista dos salves aqui Porque É isso Todo dia tem vídeo aqui E as pessoas colam pra quê? Só pra ver a rima Por isso que o primeiro O primeiro salve de hoje aqui é pro Rafael Lima, ô louco. Tamo aqui junto todo dia com você. Depois dele, o salve vai direto pro Felipe de MG. Ah, não. A gente tá falando aqui, ó, de um salve que mostra o quanto que todo dia a gente ganha. O salve não é nem pra uma pessoa só. Tô falando pra mandar um salve pra Espanha. Eita, tem gente em outro país vendo a parada. Então, obrigado na jornada, porque isso aqui é mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação. Até o próximo vídeo. É nóis quebrados.